Música Amor, notou alguma coisa de diferente em mim? Ah, sei lá, é que engordou Fudeu, fudeu, olha no que ele se meteu Agora o namorado se ferrou Nunca não quer te ver que sua mulher engordou O que você falou? Será que eu vi direito? Depois do nosso ano tu salveu os meus defeitos Eu tô comendo alface há mais de três semanas Tu nem percebeu que emagreci com tantas gramas Eu faço chapinha com ferro de passar roupa Pra ficar titico eu botei botox na bomba Acupuntura, bilates e musculação Eu depilo tudo até os dedos da mão Uso saldo o dia inteiro, olha aqui minha joanete E tu aí sentado cultivando essa pocete Eu passo lá na obra, os pião grita Tem um namorado? É, boiola Ah, tá tirando tua cinta Esse jeito se emagreceu, perdeu Foi meio quilo desses peitos Quer saber? O que eu tô fazendo é caridade Everybody te pegou nessa merda de cidade Pra mim já chega, eu não aguento mais Prefiro namorar o satanás Jata pra caralho, nem tua mãe te aguenta Além disso na cozinha nem miojo tu esquenta Tu pode até parecer legal Me deu um xbox, head label de natal Mas do que adianta tudo isso se você não faz? Ah não, 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 não No começo era cinema e jantar com vinho fino Hoje tu só quer saber do dia do ferino Agora vim aí querer falar de mim Que eu sou safada, tem pra todos um ruim Mas tu sabe que no tempo que eu tô contigo Não vi nada além desse teu amendoim fitito Quer saber então? Se eu se vergonha Vou fazer greve, vai ficar eu só na bronha Ei, tá de sacanagem Só porque esse dia eu chego Eu vou pra casa de mafagem Vamos parar com essa novela mexicana Eu namorei contigo, mas queria tu irvana Acho que agora deu pra entender De amor não tem mais nada, tu só presta pra comer Então é o fim? Acabou? Sim, acabou Acabou, bom Acabou, acabou 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 Obrigado.